E pode pá que eu vou fudir no ar só pra vencer E pode cá, mano, eu quero ir além Não julga o irmão só porque ele queima com o vinil, vem Cê tá ligado que muita gente julga De vagabundo, mano, só porque tu tá ligado que usa E pode pá é nada a ver São todos iguais, não importa a diferença e vê Cê tá ligado, mano, não importa Porque é um rap, mano, que aberta as portas Vai para o mundo da batalha! É isso aí, rapaziada, rapaziada É isso aí, ó Vamos lá Tá tudo aí, rapaziada, vamos na votação Quem achou que quem levou o segundo round foi o 1-6 Levanta a mão e faz barulho Quem achou que foi o 1-1 Levanta a mão e faz barulho Terceiro round Quem quer terceiro? Amém! Amém!